Nunca deixei de estudar, desde a primeira série eu sempre fui o melhor aluno em sala de aula. Estudava em escola pública, hein? Mas era sempre, primeira carteira, o melhor aluno, dedicado. Eu sabia que a educação iria mudar a minha vida, ainda de forma intuitiva, porque minha mãe me incentivava, meus pais me incentivavam, mas não era uma clareza para mim ainda de uma criança que você está construindo, né? Mas eu já tinha questionamento. Então veja você, trabalhava o dia todo, das 5h às 6h da manhã fazia os sonhos, sonhando. De madrugada! Desenhos animados ali, pensando no fundo, sonhando de madrugada, sonhando, né? Esse elemento foi o mais importante? É tão forte isso, sonhar com coisas grandiosas para acontecer? Mas o sonho é combustível para a realização, sempre foi. Então é muito importante você almejar, não pode virar uma obsessão.